Nossa, já sei o que eu vou fazer. Nossa, lá vem. Vai dar miguia na mina. Oi. Você viu se tinha um ciclone atrás de você aqui? Não, você tá me assustando. Você tem certeza, a gente... Olha ele que muda, olha ele aqui, ó. Ô, calma, calma, calma. Tu que parou. Parou, já levantei, levantei a mão, levantei a mão. Ô, Jim, você vai ter que fazer o seguinte, meu irmão. Você vai ter que falar que eu fui sequestrado e você tava junto, entendeu? Fechou, fechou. Você não pode negar, irmão. Falam que me soltaram e estão com você ainda? Puta que pariu, se bem que eu não desliguei o telefone, se ela estiver me escutando. Caralho, mano. Aí você acaba de perder a mina. Meu, vou ter que voltar lá, mano. Você viu se tinha um ciclone atrás de você aqui? Tá famoso, tá procurando? Não, você tá me assustando. Você tem certeza, não tinha ninguém... Olha ele que muda, olha ele aqui, ó. Ô, calma, calma, calma. Parou, já levantei a mão. Hã? Ela já inventa a desculpa para a desculpa que você ia dar, Miguel. Irmão, e se eu tiver grampeado por ela, velho? Tudo que estiver sendo falado aqui agora, ela tá escutando. Não, não, você tem que dar a desculpa da mentira agora. Isso aqui é brincadeira. Não precisei nem de mentir. Boa noite, chat. Tenha um ótimo final de semana aí, irmão.